É imbo, é viado, é imbo, é viado É quando o restante tem cabelo alisado É imbo, é viado, é imbo, é viado É imbo, é viado, é imbo, é viado É quando o restante tem cabelo alisado É imbo, é viado, é imbo, é viado É imbo, é viado É imbo, é viado, é imbo, é viado É imbo, é viado, é imbo, é viado É quando o restante tem cabelo alisado É imbo, é viado, é imbo, é viado E há pentes, há doquilo, já pentes, são rosa E há pentes, não usa calça, colete E anda todo maqui É imbo, é viado, é imbo, é viado É quando o restante tem cabelo alisado É imbo, é viado, é imbo, é viado É imbo, é viado, é imbo, é viado É quando o restante tem cabelo alisado É imbo, é viado, é imbo, é viado É imbo, 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 é é limbo, é viaggio É emo? É viado. É emo? É viado. É emo? É viado. É quando o rei está aqui tem cabelo alisado. É emo? É viado. É emo? É viado. É emo? É viado. É emo? É viado. É quando o rei está aqui tem cabelo alisado. É emo? É viado. É emo? É viado. Usa calça color. Quem anda todo maquiado. É emo? É viado. É emo? É viado. É quando o rei está aqui tem cabelo alisado. É emo? É viado. É emo? É viado. Usa calça color. Quem anda todo maquiado. É emo? É viado. É emo? É viado. É quando o rei está aqui tem cabelo alisado. É emo? É viado. É emo? É viado. Usa calça color. Quem anda todo maquiado. É emo? É viado. É emo? É viado. É emo? É viado. É quando o rei está aqui tem cabelo alisado. É emo? É viado. Usa calça color. Quem anda todo maquiado. É emo? É viado. É emo? É viado. É emo? É viado. É quando o rei está aqui tem cabelo alisado. É emo? É viado. É emo? É viado. Usa calça com luz e anda todo maquiado É emo, é viado, é emo, é viado E quando o restante tem papel normalizado É emo, é viado, é emo, é viado Usa calça com luz e anda todo maquiado É emo, é viado, é emo, é viado E quando o restante tem papel normalizado É emo, é viado, é emo, é viado Usa calça com luz e anda todo maquiado Usa calça com luz e anda todo maquiado É emo, é viado, é emo, é viado E quando o restante tem papel normalizado É emo, é viado Usa calça com luz e anda todo maquiado É emo, é viado Usa calça com luz e anda todo maquiado O que é isso? É vivo, é viado Ele está tendo o retaque Tem cabelo alisado É vivo, é viado É vivo, é viado Usa calça color E anda todo maquiado É vivo, é viado É vivo, é viado Usa calça color E anda todo maquiado É vivo, é viado É vivo, é viado Ele está tendo o retaque Tem cabelo alisado É vivo Usa calça color E anda todo maquiado É vivo, é viado É vivo, é viado Usa calça color E anda todo maquiado É rimo, é viado, é viado Usa calça colô, quem anda todo o mar É rimo, é viado, é rimo, é viado É rimo, é viado, é rimo, é viado Usa calça colô, quem anda todo o mar É rimo, é viado, é rimo, é viado Usa calça colô, quem anda todo o mar É rimo, é viado, é rimo, é viado Usa calça colô, quem anda todo o mar É rimo, é viado, é rimo, é viado